Deixa arder Acelera Acelera Deixa eu ver Não, agora que tá fechado Vai Ih, bateria tá acabando Ih, vai Vai É que tu não tá acelerando esse carro Acelera Acelera Acelera, acelera Solta Vai queimar o motor de arranque É, deixa desfiar um pouco Seguir é, mano Vamos pegar Vai na junta Vai, de novo Esse é o problema no cabeçado Vai, de novo Esse aqui é o trabalho do teu filho É, tudo adaptado, né Tem uma borracha segurando Eu não achei mola Eu não achei mola usar uma borracha Vai Mas segura certo, Jack Vai, solta Tu vai derreter o motor de arranque É, como é Isso é grama, né, mano É que tu não tem as manhã Vai ali, William Liga você Vai ali Se ele não tem as manhã, não entra não O tranco não pega? Será no tranco de barranco? O problema é dar tranco nessa rua, hein? Não, na rua não dá Vai, de novo, vai estourar, compaí Ó Ele tá atorando isso Errou, mano Nossa, o Jack chegou a esquentar o fio Ah, aí Não é Que tu esquentou Tem que botar a mão em cima Vai pegando fogo Olha, prenda ali, ó Quando você ficar na rua Fica no prego, ó Ah, não bota, mano Tem medo de levar choque Isso não tem nada surto aí Porra, tá tudo surto Não, tá louco Cale a boca, ó Vai, Willy Ah, Kombi Tesla É Ô, eu vi um Tesla hoje, mano Você tá levando o extintor junto? Claro, vai que dá um P.O. Aí, garantei, hein? Tá feio? Eu, agora eu estou rindo Foguei, será? Ah, que desgano E no tranco não pega? Não Hã? Tem certeza, mano? Ai, não acredito E agora? É a bateria? Tem certeza que não pega no tranco? Agora deu zebra, né, seu borso? É o que é, né? Não tem jeito Olha Tem que fazer, cara E eu esperando Pra dar uma banda, né? Só não abandono Porque, ó Eu tenho que mostrar essa combina rodando aí Porque tá louco Tá uma novela já, isso aí Tá louco Tô que nem o caminhão do cara lá, azul A primeira curva que eu fizer na pracinha ali Vamos catar Meu, você viu do caminhão? Do quê? Do carinha lá? Como é que é o nome, William? O tio Luquinha O tio Luquinha? Meu, cara Coitado, velho O bicho fez um caminhãozinho Mini caminhão Ah, eu vi um negócio Tá doido, mano Também o bicho foi lá na frente dos polícias, mano Ah, mano Óbvio que os caras iam catar, né? Motor, né, mano? Tem motor, já era Mas tinha ficado mal os caminhões Nossa, ficou animal Um caminhãozão azul Procura lá depois que você vê Desde o começo eles fizeram O meu acesso, quantos? Mais de um milhão Mais de um milhão e duzentos É, no qual? Um vídeo Tio Luquinha, veio Ei, mas... E agora não tira mais do Pátio, né? Raipou, né? Com o caminhãozinho Mas é massa, né, mano? Só que dá pena, né? Dá pena, né? Eu uso o livro pra ele dar com a minha Sai, sai Nunca mais Não tira Não tem como, né? Não tem documento, né? Os caras vendem lá, né? Ah, é complicado, né, mano? Ah, de Pátio Não, no lugar que eles... Caralho, mano, um Scania É, um Scania, pô Aí, mostra aí pra galera ver Que doideira, mano Um milhão e duzentos mil Um milhão e duzentos mil Não, mas o pior de tudo É que... Olha lá, ó Esse é o processo dele de começo? É Ah, depois eu vou ver ali, então Não, com certeza Bota lá no principal, ó Deixa eu botar mais profeito aqui, por favor Isso Mostra aí Olha aí Olha a polícia ali Mostra aqui pra galera Olha aqui Ah, e bem no Ablitz ainda Bem no Ablitz Ah, mas daí ele pediu pra perder Meu, coitado Olha o caminhãozão, que bonito Ai, que legal Olha os dois policiais mesmo Ah, mas daí ele pediu pra entregar pra ele Ah, bem na frente, né, mano? Pediu, né? Pô, que pena, né, mano? Ó, o Boludo já foi ali ver o que que é Ó, Boludo Dá um jeito aí pra nós Esse aqui é o gato mecânico, chefe Ó, ele já viu o que que é Hum, acelerador Ô, William O Boludo disse que é acelerador aqui Cara, ô, Boludo, o que mais tem aí? Olha lá, ó Bem acelerador Vixe Ei, ei, ei Ah, cara, eu sabia, né? Só porque tem uma borracha ali Ele tá achando defeito Ô, Boludo Vazou Não gostou Não gostou Ah, o que mais tá vendo aqui? Na frente não tem luz? Ei, vazou Suleiro Zuleiro Suleiro Ardê Meu Deus Boa caralho Bora Você anda sozinha Ó Vai disparar daqui a pouco Segura! Segura, diabo! Não tem freio! Oh! Tô falando sério, diabo? Você já tá acelerado? É isso! Meu Deus do céu! Passar um carro aí! Não lembra! Certa a porta! Meu Deus do céu! Chardê, vamos pra rua Alisa! Ih, vai morrer! Não! Só ali! Senão vai pesar muito! Aí ela morre! Agora é com você! Vira lá! Vamos na rua Alisa! Vira 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 Alisa! Tem uma garrafia! Ó, agora parou Deixa arder Não tem freio, seu porra Ó, que massa, velho Não tem freio Não tem freio Ó Cansei de correr atrás Nossa Pô, tá andando bem, né? Segura no freio Nossa Tu quer tombar? Segui Não tem freio Não tem freio Não tem freio Não tem freio Andou bem agora Eu te espero lá Tu vai dar uma volta Eu te espero lá pra segurar tudo Vai Fecha a porta Pô, que massa, cara Vai na manha Não precisa acelerar Deixa ela ir na manha Vai na manha Eu te espero lá em cima, tá? Valeu Deixa ele filmar Eu, tá muito rápido Meu, tá muito rápido Ai 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 Uhuuu Deixa ele filmar É Uuuuhu Deixa a manha Tá funcionando essa porra Eu, eu. Galera, não tem freio Tô andando sem freio Dá o acelerador É, eu. Tem que abrir bem Fazer a furva É, eu Eu tenho que abrir bem Não, não! A barulheira agora! Olha esse barulhão! Meu Deus! Olha lá galera, o jackzinho vindo com a combinha Quem disse que não ia funcionar a combinha com o motor, olha lá ó Ô tá andando bem, cara! Um dia eu tinha a combinha E veio a corrocinha E levou minha combinha E levou minha combinha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.